O Brasil produz diariamente 240 mil toneladas de lixo. Deste total, 88% vai para aterros sanitários, 7% vai para incineradores, 3% para usinas de compostagem. Apenas 2% do lixo vai para a reciclagem. Para se ter uma ideia, uma pessoa produz aproximadamente 5 quilos de lixo por semana. O Brasil é um dos países que mais desperdiça fomida em todo o planeta. Pois é, Jocelito, mas o conceito de lixo é muito relativo. O que é lixo para mim pode não ser lixo para você. Existem muitas pessoas que tiram deste lixo o que comem diariamente. Você vai conhecer a partir de agora histórias de pessoas que comem lixo. O que é lixo para muitas pessoas, para o senhor acaba sendo útil, não é? Não, para mim não é lixo. Para mim, aqui é meu ganhapão. Me diga uma coisa, muitas pessoas jogam alimentos no lixo, né? As pessoas jogam os alimentos no lixo. E o senhor pega do lixo? E como? Eu não morro, estou há 54 anos, não morri a gente agora. Sou da Bahia. Olha só, Jocelito. Pessoas que comem lixo. Veja só. Ele pega do lixo. Vou mostrar aqui. Ali? O senhor também aproveita o lixo para poder sobreviver? É mim sobreviver. Porque eu não tenho emprego. O lixo é a sua sobrevivência? É a minha sobrevivência. E quando o senhor está ali revirando o lixo, o senhor não tem nojo de pegar no lixo? Não tenho nojo. Não. Porque a minha sobrevivência é isso, não vou ter nojo. Quer dizer, o seu almoço e a sua janta estão aqui no lixo? É, está no lixo. Essa bolacha aqui o senhor encontrou no lixo? Foi. Está boa para comer? Está boa para comer. Agora, quem jogou no lixo, será que jogou no lixo por quê? Não. Porque tem muitos pessoal, não agravando a todos, que prefira jogar no mato, mas não dá para a gente comer o que pede. Quer dizer, a pessoa que comprou essa bolacha aqui, jogou a bolacha no lixo, não pensou que muitas pessoas passam fome. Preferiu jogar no lixo do que dar para vocês que passam fome. Passa fome. Aí o senhor vai no lixo e pega a bolacha? E pega a bolacha e come. Come e deu para meus bichinhos também. Quer dizer, o senhor se preocupa, além da sua própria alimentação, com a alimentação dos cachorros que andam com ele na rua. Isso é um tapa na cara das autoridades, não é, Joselito? Veja só, esse senhor, um morador de rua, com a sua carroça, pegando comida do lixo, ainda se preocupa em alimentar os animais. E tem muito político, não é, sem vergonha na cara, que está agora comendo, não é bem? Exatamente. E não penso em vocês. Exatamente, é isso mesmo. Josselito, está aqui a dona Bete. Dona Bete, essa comida que está aqui, a senhora pegou do lixo? Amigo, você trouxe o arroz da óleo, que não importa de onde ele veio, terminamos de fazer no meio do lixo, não é isso? Latinhas do lixo, o óleo pode ser do lixo, e qual é a diferença? Experimentar? Eu quero, tá bom? Experimentar. Tá bom. Como é pegar alimentos do lixo? A sensação? Às vezes é horrível, mas é a necessidade, é a briga, eu já puxei comida até de boca de cachorro, estava com fome. A senhora já disputou comida com o cachorro? Com o cachorro, já sim. A senhora acha que as pessoas desperdiçam muita comida? Tem muito desperdiço, pessoas em casa, assim, jogam muita coisa boa no lixo? Muita coisa boa, e nos nega se for pedir. Quer dizer, quando os moradores de rua vão pedir, as pessoas negam, mas jogam no lixo. Isso. E as pessoas jogam muita coisa boa no lixo? Jogam. O que a senhora encontra no lixo? Ah, muita coisa, batata, tomate, frutas também. Aí a senhora usa para alimentar? São suas cílias? São. Tenho seis. Seis filhos eu tenho. A senhora tem seis cílios? Uhum. E todos eles são alimentados a partir do que a senhora encontra no lixo? É. Olha aí, ela aproveita, esquenta aqui, Jocelito, e alimenta as suas cílias. Então é um conceito relativo do lixo, né? O que para muitas pessoas é lixo, para estas pessoas é alimento, para alimentar estas crianças. O que você joga no lixo, estas pessoas comem. Seres humanos que disputam o lixo com o urubus. Tiago Gardinale, para o Jocelito na TV. Tiago Gardinale, para o Jocelito na TV.